Vamos combinar, o Rock in Rio nunca foi só do rock. Nos últimos 36 anos, o festival abriu ainda mais o leque e abraçou o pop, o eletrônico, o rap, o pagode e até o funk. Mas e o sertanejo? Será que teremos sertanejo no Rock in Rio 2024? E temos novidades sobre isso, vamos trazer aqui pra vocês. Roda a vinheta! A outra, hein, bonito? Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV Meu Sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o seu dedo no like aí, vamos atingir aí 2.200 likes aqui neste vídeo maravilhoso. TV Meu Sertanejo, temos alguns dias aí sem vídeos aqui pra vocês, né? Estamos voltando aí, inclusive, boa semana a todo mundo. E comente aí se você queria ver o sertanejo no Rock in Rio. E pra você, por que não tem sertanejo no Rock in Rio? E se inscreve no canal pra receber os vídeos diários da semana. É, turma, na noite deste domingo, do dia 11, né? Mais um Rock in Rio chegou ao fim, após uma semana de shows na cidade do rock. Centenas de artistas de diversos estilos passaram pelo festival. Nessa edição, além do rock e do pop, vários estilos musicais que já foram rejeitados no evento participaram. Como o funk, o pagode, marcaram presença aí na programação do festival. Nomes como os artistas Poseidu Rodo, Lennon, Ludmilla, Lecha, Ferrugem, Jorge Aragão e Tiaguinho também animaram o público. E não foram vaiados, viu? Até João Gomes participou de um palco aí, extra, né? Um palco paralelo de um patrocinador do evento. Pra não falar que tivemos algum momento sertanejo aí no Rock in Rio, tivemos dois momentos muito legais e muito marcantes, né? Realizados aí por Luísa Sonza, onde ela lembrou da rainha Marília Mendonça. E o melhor de tudo é que todo mundo ali acabou exaltando a nossa rainha do sertanejo. Confere esse momento aí. Quero aproveitar esse público maravilhoso, esse lugar lindo, esse palco lindo pra lembrar. A inesquecível, na verdade. Marília Mendonça. Que eu tive a oportunidade de cantar junto essa música e de ter ela no meu trabalho e na minha história. Eu acho que a gente só tem a agradecer a ela. Muito obrigada, Marília. A gente te agradece. Sempre. E também o rapper Bean fez uma homenagem aí à Marília Mendonça no Rock in Rio, lá no palco Favela, o segundo palco aí do Rock in Rio, lá na cidade do rock. E também muita gente foi à loucura neste momento, quando ele cantou a música Marília Mendonça, levantou lá o bandeirão, né, pintado com a nossa rainha do sertanejo. Confere um trechinho aí deste momento emocionante. Essa daqui é pra homenagear a nossa eterna rainha da sofrência. Nossa vizinhança já já se cansa, vou cantar sofrência igual Marília, Marília Mendonça. É assim, ó, esse é o hino dos moleques. Quem sabe solta a voz, hein? Sem amor, com bolso, cheio de onça. Comé de dança, vou cantar sofrência igual... Esses dois momentos, o legal é que todo mundo exaltou o momento ali, gostou do momento ali, né, reverenciando algum cantor sertanejo ali, né, mais precisamente a nossa rainha Marília Mendonça, que não está mais entre nós. Mas nunca foi dessa forma, né, turma? Principalmente quando Outro Ritmo foi cantar lá no Rock in Rio alguns anos atrás. Vou lembrar algumas vaias que já tiveram para Outro Ritmos. No ano mais marcante em relação a vaias foi sobre o Carlinhos Brau. Isso mesmo, turma. Em 2001, a chuva de copos e vaias em Carlinhos Brau é uma cena histórica no Rock in Rio. Pode jogar o que você quiser, que eu sou da paz e nada me atinge. Nada me atinge, eu sou da paz. Aí a gente pergunta, será que o sertanejo precisa do Rock in Rio? Na minha opinião, não precisa, né? Mas é sempre bom o sertanejo estar em todos os eventos musicais possíveis, né? A gente sabe que o sertanejo vive sozinho, né? Podemos dizer que tem diversos rodeios, festivais, sertanejo. No sertanejo se chama festival, né? Boteco é um festival muito forte aí. Agora no Pelo 360 do Guilherme vem fazendo muita força. E devemos ver outros festivais aí no decorrer de 2023. Bom, é fato que o preconceito é um dos grandes fatores, né? De outros ritmos serem ignorados, né? Para estarem presentes aí no Rock in Rio. Porque o funk e o rap são exemplos, né? Mesmos presentes na cultura de nosso país e da cidade do Rio de Janeiro, por anos foram ignorados pelos organizadores do festival. O funk, estilo criado nos morros cariocas, só foi subir aos palcos da cidade do rock em 2019 com a Anitta. E o rap, por outro lado, já havia marcado presença na edição em 91 com o grupo americano Rundemissi, mas demorou até ser aceito novamente pela organização do festival. Ah, mas o Rock in Rio não deveria ser um festival só de rock? Bom, o nome pode até fazer as pessoas entenderem desta forma, mas desde o início o festival é conhecido por mesclar diferentes estilos. Em sua primeira edição, em 85, o festival colocou nomes que não podemos classificar como roqueiros, como é o caso de Alba Ramalho, Gilberto Gil, George Benson. Sem falar que nos últimos anos, os roqueiros têm dividido espaço com divas, pop, rappers e grandes nomes da música eletrônica nas escalações principais do festival. Bom, o regionalismo também pode ser um fator importante do sertanejo não estar no Rock in Rio. Por quê? Mesmo que o Rock in Rio é uma marca mundial, né, já teve o Rock in Rio Lisboa e tudo mais, a gente tem que lembrar que o Rock in Rio foi nascido no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, conforme estudos, né, que já saiu em diversas notícias, o sertanejo é o terceiro ou quarto ritmo mais escutado lá no Rio de Janeiro, né, no estado. Então, é muito difícil ver baladas sertanejas, por exemplo, vamos dizer, acho que nem existe balada sertaneja no Rio de Janeiro. Mesmo que nos últimos anos, alguns artistas como Gustavo Lima, Henrique Juliano, Zeneto Cristiano, Mayara Maraiz, entre outros artistas, fazendo shows no Rio de Janeiro, sempre tem a capacidade máxima do evento preenchida. Cultura do Rio de Janeiro, não escutar sertaneja, também pode ser uma das características aí do sertanejo não estar no Rock in Rio. Questionado sobre a possibilidade de ter sertanejo no Rock in Rio em 2024, o criador, né, um dos gestores aí do Rock in Rio, acabou falando sobre isso e falou, por que não, abre aspas, tem um momento em que o sertanejo está se juntando com o pop, você vê o Luan Santana, que é um artista que está no meio do caminho, então tem uma conexão. E você vê tanta diversidade de música que não vejo problema. Música tem que ser boa, não importa de onde vem, disse o idealizador do festival Rock in Rio. Então podemos ter sertanejo aí no Rock in Rio em 2024. Qual que é a sua opinião? Deixem abaixo, deixem o dedo no like, se inscrevam no canal e tchau, obrigado. Fumo! Música 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 Música